Boa noite pessoal, vocês estão conferindo aqui os resultados do mês de dezembro usando o robô na conta de anúncios, a conta que eu uso para compartilhar os resultados com vocês vocês podem ver aqui que teve um dia de perca, perdi 36 dólares mas olha a quantidade de lucro que eu tive em dólar em relação com o prejuízo que eu tive olha a quantidade pessoal, aqui embaixo você consegue ver o meu lucro total eu ganhei 218 dólares em um mês, lembrando que minha conta, essa conta é a conta que eu uso para fazer a divulgação do robô para vocês bom, vamos lá, em janeiro, que eu venho trabalhando desde o dia 2 de janeiro lembrando que esses dias aqui eu não trabalhei e aqui olha, do dia 2 de janeiro até 11, que foi ontem a gente fez aí ontem 58 dólares e 39, já realizamos o saque já de todo o lucro que a gente tinha feito aqui ó, o lucro total deu 241 dólares, eu saquei para completar os 500 dólares que já está aqui na banca aqui ó, 500 dólares na conta para estar trabalhando, tá? bom, então só nesse mês, antes do dia 15, que é a metade do mês nós já fiz aí 1.372 numa conta que é para divulgação do robô então daí vocês tiram né, o resultado é muito top e para vocês verem também, passamos praticamente 2 meses né só com 1 stop loss, a maioria dos dias tudo ganha, tá? ganha pouco, mas ganha, tá? é melhor do que ter perca e ganho, perca e ganho então é isso aí bom, tem que mostrar o horário aqui para vocês a data certinho que eu estou gravando esse vídeo né dia 12 de janeiro às 19h53 então agora eu vou ligar aqui o robô para fazer aí nosso lucro né, de novo eu vou buscar aí 25 dólares que geralmente eu faço ó, eu pego 25 dólares aí depois eu vou para 58 porque aí eu arrisco menos e no final das contas eu uso o lucro para ganhar mais bom, aqui é simples depois de logar na minha conta do OneClick eu simplesmente conecto a minha conta da corretora né lembrando, só a binary que funciona aqui tá então você conecta a conta aqui depois de conectar você vai ter acesso aos robôs depois disso você escolhe a inteligência artificial no caso é o OneClick bem simples clica em ok vou confirmar ele vai aparecer aqui embaixo aqui que os blocos do robô foram carregados né a gente espera ele baixar para carregar tudo certinho para não ter problema simples agora é só dar play e ele vai simplesmente pedir para mim quanto você quer ganhar hoje que no caso é a meta do dia tá no meu caso 25 dólares vou clicar em ok e fechar essa aba aqui depois disso é só aguardar o robô trabalhar vamos esperar aí vamos ver o que vai virar hoje né eu espero muito que bate a meta porque aí já vira já um lucro bastante legal para a gente aí mais de 150 reais aí bem tranquilo 25 dólares em média isso aí então vamos ver o que vai virar acabou de identificar um padrão enquanto eu estou falando com vocês padrão identificado abriu a ordem bom galera acabou de ganhar aí ó vitória 10 dólares e os 10 dólares já caiu na conta tá quanto isso vamos esperar ó abriu mais outra ordem vamos esperar bom pessoal então é isso aí bem simples bem rápido mais rápido que isso aqui eu acho que não existe não existe muito mais que uma assertividade tão grande como essa então acabamos de ganhar aí 25 dólares e 17 centavos de dólar agora é só a gente vir na planilha e colocar aqui abaixo no dia 12 25 dólares e 17 centavos de dólar tá então pronto aqui já vai aumentar aqui tudo automático quanto que está a cotação do dólar e já subiu já para 1500 reais de lucro já esse mês então é bem simples é só você colocar entrar na plataforma conectar na conta escolhe o robô clique em play e o robô vai te pedir quanto você quer ganhar no dia lembrando que o robô não trabalha com porcentagens muito altas tá então é no máximo ali 10% do capital que você tem aqui na sua panca tá mais 10% é muita coisa vocês podem ver aí ó de 500 dólares 25 25 dólares aí já dá mais de 150 reais é é um lucro muito é muito top né então vamos pra cima quem tiver interesse tá só você mandar mensagem no telegram o meu arroba do telegram vai estar abaixo desse vídeo você vai ter um acesso aí de 3 dias pra você testar na conta demo e na conta real pra você também ver que realmente funciona não é balela e por isso tem um teste grátis de 3 dias se você gostar aí sim você adquire o robô como você quiser né então vamos vamos que vamos vamos fazer dinheiro pessoal então vamos lá